Bom dia, boa tarde e boa noite, nono, ano. Tudo certo com vocês? Então, eu me chamo Celso Lucas e eu vou ficar responsável por ensinar vocês ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a metodologia da pesquisa científica ou a metodologia científica. É importante que nessa aula vocês prestem bastante atenção, porque é fundamental, enquanto cidadãos, vocês entenderem como o pensamento científico é feito e ele funciona, certo? Primeiro, metodologia científica começou na universidade, na academia de ciências, desde lá da época dos gregos e as respostas aos problemas de aquisição do conhecimento deveriam ser buscadas através de um rigor científico, ou seja, elaboraram um método e toda pergunta para ter sua resposta precisa passar por esse método, certo? E elas deveriam ser apresentadas também através de normas acadêmicas vigentes, certo? A metodologia científica visa fornecer aos estudantes um instrumento indispensável para que eles sejam capazes de atingir objetivos na academia de forma geral, desde vocês que estão na educação básica até quando vocês alçarem níveis maiores e entrarem na universidade, certo? E são estudos e a pesquisa existem em qualquer área, não só dentro de ciências, mas qualquer curso, desde a administração, medicina, enfermagem, tem a pesquisa como seu alicerce, certo? E a academia de ciências foi onde isso foi cunhado inicialmente, certo? E o que é que vai ser a metodologia científica? A metodologia científica é a disciplina ou a área que estuda os caminhos do saber, certo? Se entendermos que o método quer dizer caminho e logia quer dizer ciência ou estudo, certo? E metodologia, meta, vai além de alguma coisa. Odus é caminho e logia é estudo. Então, o caminho vai além do caminho do estudo ou do conhecimento. Ou, traduzindo um pouco mais, pode ser entendida como a caminhada que se faz para se ir além do conhecimento que se tem aqui e agora. E a metodologia científica? Aprender a pesquisar é muito fácil, vocês vão ver agora, né? Vou ensinar um pouco para vocês. Conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou um fenômeno qualquer, certo? Quando vocês estão conhecendo algo, vocês vão reconhecer um fenômeno original que vocês já aprenderam e vão aprender muito mais durante a vida de vocês sobre qualquer fenômeno. Seja em ciências ou seja nas demais disciplinas. O conhecimento, ele não vai nascer do vazio e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana. Através de experiências, de relacionamentos interpessoais, ou seja, entre pessoas, das leituras de livros e artigos diversos. Como jornais, publicidades e etc. Então, está aqui um gato e um cachorro, né? Vamos pensar um pouco. Por que somos diferentes de gatos, cães e dos macacos e dos leões? É uma pergunta bastante interessante, né? Por que a gente é diferente e não igual, né? Entre todos os animais, nós, os seres humanos, somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Isso é o que nos faz diferente. Além disso, também ter polegares é uma característica exclusiva só nossa. Conhecimento e ter polegares, né? Não é lá grandes coisas, mas faz uma diferença enorme na nossa sobrevivência, enquanto espécie. Os animais, eles vivem basicamente dos seus instintos e não são comandados por um raciocínio lógico, por uma busca por conhecimento e por uma evolução cognitiva, como nós, seres humanos. Somos os únicos capazes de aplicar o que aprendemos, por diversos meios, numa situação de mudança de conhecimento. E nós também somos os únicos capazes de criar um sistema de símbolos como linguagem e, com ele, registrar nossas próprias experiências e passar para outros seres humanos. Ao criarmos um sistema de símbolos, que é o alfabeto na nossa cultura, através da evolução da espécie, permitindo-nos também, ao pensar e, por consequência, a ordenação e a previsão dos fenômenos que nos cerca. Por quê? Uma pessoa lá no passado escreveu alguma coisa e você, hoje, é capaz dessa coisa que a pessoa escreveu lá em 1850, por exemplo. E existem os tipos de conhecimento. Os conhecimentos frente à evolução humana geraram diversos tipos de conhecimentos e na explicação dos fenômenos que ocorrem no dia a dia, certo? Existe o conhecimento empírico ou conhecimento vulgar ou senso comum, todos são sinônimos. É o conhecimento obtido ao acaso, certo? Após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Um exemplo. A chave está emperrando na fechadura. E, de tanto experimentarmos abrir a porta, acabamos de descobrir, conhecer, um jeito de girar a chave sem emperrar. Certo? Isso é muito comum na casa de várias pessoas, né? Ah, para abrir a porta você precisava colocar a chave fundo e empurrar para cima, para baixo, puxar a porta. Não existe isso? Concordo que vários de vocês vão se identificar com esse exemplo. E o conhecimento empírico é aquele comum a todo ser humano e por ser produzido pela sua experiência e existência cultural. É resultado de experiências pessoais e depende diretamente da cultura do momento histórico no meio ambiente físico de qual o ser vivo nós, seres humanos, estamos inseridos. E o conhecimento empírico, ele tem várias características. Ele é o caráter utilitarista. Ele não especifica as razões que vão justificar o seu erro. Ele também visa a subjetividade e baixa no poder de crítica, certo? Ele é simplesmente reproduzido. É aquela coisa que você ouviu da sua mãe e do seu avô e você considera como certo. Mas não se tem um raciocínio crítico frente a esse princípio que você escutou. Às vezes pode estar certo, às vezes não, certo? E é um conhecimento subordinado a um envolvimento afetivo e emotivo. E o conhecimento empírico, ele tem uma linguagem vaga. Ele não é uma definição clara e consensual dos termos usados. E ele também tem um desconhecimento dos limites da validade. Ele não vai saber explicar as causas das insuções, certo? Dos insucessos. Ao serem modificados em algumas de suas condições. Ou seja, quando você muda alguma coisa nesse conhecimento empírico, você fica de mãos atadas. Você não sabe como reagir ou responder aquilo. Também existe o conhecimento teológico e religioso, certo? Respeitando a crença de cada um, que é baseado na fé, no que você acredita, principalmente. Que é um conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. Ele não pode ter sua origem confirmada ou negada, certo? A não ser, por exemplo, o exemplo de Jesus, que já é confirmado por vários historiadores, que realmente existiu a vida dele, certo? E ele vai depender do que você acredita. E é sempre importante você respeitar a sua crença religiosa e a de seus colegas. Cada um acredita naquilo que lhe é suscetível. Mas a sociedade como um todo visa acreditar pessoalmente na ciência. Mas cada um, quanto indivíduo, tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Certo? Sempre respeitando o outro e respeitando a si mesmo. E o conhecimento teológico religioso, ele acredita que alguém foi curado de um milagre, por exemplo, acredita no doente, acredita em reencarnação, acredita no espírito, sempre respeitando a fé do outro, porque o outro tem o direito de acreditar naquilo que é pertinente. Certo? E as características que são ali do conhecimento teológico religioso é que ele é dogmático, ele busca ideias, conceitos ou condições que geralmente não podem ser contestadas. Ele não é testável e ele depende da crença da fé e não das evidências. Por isso é tratado na Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não pode querer buscar um fundamento para a fé. Certo? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E ela não está baseada em evidências científicas e sim nas crenças individuais de cada um. E aí nós vamos adentrar os conhecimentos filosóficos. A filosofia é a ciência que busca o saber. Certo? E ela começou lá em Platão. É um fruto do raciocínio e da reflexão humana. E é um conhecimento especulativo sobre fenômenos gerados conceitos subjetivos. Certo? E o conhecimento filosófico ele busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo ultrapassando os limites formais da ciência. Exemplo de um conhecimento filosófico. O homem é a ponte entre o animal e o além do homem. Quem disse isso foi Nietzsche. É um conhecimento extremamente filosófico. E aí você tem na Grécia do grego a palavra filosófica ele vem do filho de amante e Sofia de sabedoria. Então filosofia quem é filósofo é o manto da sabedoria. E o conhecimento filosófico ele vira substituir os princípios de autoridade religiosa pela razão ou pensamento reflexivo. Desculpa. Ele também busca as respostas para perguntas existentes através do raciocínio lógico. E o conhecimento filosófico ele busca responder algumas perguntas como de onde surgiu o cosmos? Existe vida após a morte? O que é a consciência? A razão? A verdade? A liberdade? E existem várias áreas da filosofia que buscam o sentido de algumas coisas como cosmologia que é o universo lógica, ética, estética epistemologia e etc. E o conhecimento filosófico ele coloca as hipóteses antecipadamente mesmo que nunca possam ser testadas. E ele sempre vai recorrer às experiências pessoais subjetivas evitando assim a experimentação. Certo? Por isso que você não vê filósofis em laboratório só pensando escrevendo etc. E o conhecimento filosófico na construção da verdade é o cerne se encontra na lógica interna entre os conceitos da coerência lógica entre as relações de seus diversos componentes teóricos. Certo? E o conhecimento filosófico ainda ele vai procurar conhecer as causas reais dos fenômenos e as causas profundas e remotas de todas as coisas. ele vai procurar a maior profundidade universalidade radicalidade dos seis argumentos. Ele é única ele unifica todo o conjunto de leis científicas e é o conhecimento totalmente unificado. E a filosofia também é a mãe de todas as outras ciências ciências humanas e ciências da natureza. Certo? E agora a gente vai para a parte mais importante da aula que é o conhecimento científico. O conhecimento científico é o conhecimento racional ou seja que visa a razão ele é sistêmico exato e verificável da realidade. Ou seja é um pensamento que pode ser provado se é verdade ou se é mentira. Certo? Não vai depender de nenhuma outra característica além da busca pela verdade objetiva. Claro que existem coisas que a gente não consegue explicar e comprovar como por exemplo como surgiu o universo. Você faz teorias frente a isso. Certo? Mas a gente consegue comprovar que por exemplo um determinado remédio pode fazer bem ou mal para determinada doença. Ou que determinado tratamento como por exemplo fisioterapia pode melhorar sua locomoção e trazer benefícios à sua saúde. Isso o conhecimento científico visa isso. Comprovar leis e regras. Certo? Claro que nem todas as leis e as regras são comprováveis. Mas tenta-se comprovar a maioria delas e o que a gente consegue fazer. E sua origem é a origem do conhecimento científico estar no procedimento de verificação baseada na metodologia científica. Lá tinha ciência bem de saber e tem um sentido amplo. Qualquer tipo de saber. Por exemplo Leonardo da Vinci era pintor, poeta, escultor, engenheiro, arquiteto, cartógrafo, geólogo, botânico e físico. E o conhecimento científico ainda vai ter um sentido estrito. Ele estuda da natureza física visando a compreensão dos seus fenômenos, a sua classificação e a denominação dela por parte do ser humano e em seu benefício usando métodos rigorosos e investigação. Certo? É importante que vocês frisem essa palavra aqui, investigação. Porque é basicamente o que a ciência faz. Ela é baseada em um problema e aí ela vai buscar a solução desse problema ou resolver esse problema. Certo? Ela tem uma pergunta por exemplo, como chegar em casa mais cedo? Você faz um trajeto de ônibus, mas você quer saber como chegar em casa mais cedo. Aí você pode testar, bicicleta, Uber, táxi, e aí você vai ver o método que você chega mais cedo na sua casa. Isso seria um experimento científico. E o conhecimento científico ele vai passar em um método, essa palavra também é muito importante, método, porque o método vai ser algo sistematizado que você vai fazer. Etapa 1, tal coisa. aprovada a etapa 1, passou para a próxima, como a gente vê aí na utilização das vacinas para o coronavírus que passaram por várias fases de testes para comprovar sua eficácia, sua segurança, etc. E o método vai ser um conjunto de princípios que norteiam a conduta do cientista ao longo da produção de conhecimento. Você tem todos os métodos, certo? Você tem diversos métodos e aí você vai adequar o que você está estudando a determinado método e vai seguir as etapas para chegar a um ponto final na sua resposta. Claro que se você está no método e você vê que ele não está dando continuidade ou você muda o método ou você muda o problema, certo? Os cientistas geralmente eles fazem isso. Quando eles veem um problema que não tem uma resposta direta eles mudam o problema ou eles mudam o método, certo? Para se adequar mais a procurar a resposta daquele problema. Por quê? É muito importante que nós enquanto sociedade tenhamos total domínio dos problemas que nos acometem. Como por exemplo o coronavírus é um excelente exemplo disso. vocês têm uma doença nova que as pessoas não conheciam e ela prejudica a economia a sociedade e a política de todo o mundo, certo? Porque é literalmente uma pandemia quando ela acomete todo o globo. E você tem muitas perguntas que se fazem frente a esse vírus. Por exemplo, como ele se dissemina? Como evitar a disseminação? O que pode ajudar a prevenir? Tudo isso são perguntas e aí os cientistas vão respondendo aos poucos. Tanto é que se vocês lembrarem no começo da pandemia não se falava muito em usar máscaras. Vocês lembram disso? Acho que para maio não se falava muito em usar máscaras. Por quê? Na época não se sabia ainda se máscaras iam ser um benefício ou não para barrar a disseminação do coronavírus. Certo? Outro exemplo também são remédios. Alguns remédios passaram por alguns estudos e foram aprovados nas primeiras etapas mas quando se deu continuidade viu-se que eles não tinham resultados tão bons assim. Então barrou esses estudos e cancelaram a utilização desses remédios para tratamento a não ser em casos muito graves. Porque a área da saúde e a área da medicina também tem um princípio. O princípio é o seguinte. Você tem um tratamento e você tem um problema. Esse tratamento pode ter malefícios mas o problema que você quer solucionar ele é melhor ou pior do que os malefícios desse seu tratamento. Se os malefícios para o tratamento forem muito graves e levam à morte claro que ninguém vai fazer. Mas se forem leves você vai fazer. Certo? E é papel do médico e dos profissionais da saúde como um todo pesarem a importância desses tratamentos e utilizarem da maneira mais adequada possível. E isso tudo é baseado em conhecimento científico e em metodologia científica. Certo? E é muito importante socialmente que nós tenhamos plena consciência disso. Por quê? Possa ser que no futuro os cientistas mudem de opinião frente a alguma coisa. Do coronavírus de algum remédio de alguma coisa. E aí a gente tem que seguir sempre a ordem vigente. Por quê? O conhecimento que se sabe hoje é o conhecimento da junção de vários séculos juntos. Não é isso? Nós não estamos no século XXI. Nós enquanto humanidades passamos por vários séculos para ter todo esse conhecimento, todo esse aparato possível que a gente tem hoje. Desde celular, computador, remédio, vacina. Tudo isso foram acúmulos de vários conhecimentos científicos literalmente no trabalho de formiguinha. Um ser humano foi lá e estudou tal coisa. Outro ser humano foi lá e estudou outra tal coisa. E essas coisas se juntaram. Outra pessoa foi lá e viu que aquilo estava errado ou viu que aquilo estava certo. Como por exemplo a eletricidade. A eletricidade ela começou como testes básicos e hoje ela domina basicamente toda a humanidade. Foi uma grande descoberta científica. E também decorrente de grandes conhecimentos científicos. Certo? E o conhecimento científico ele vai ter várias características. Ele vai ser racional e objetivo ou seja ele pensa muito ele é muito racionalizado ele é muito correto. Por quê? Ele vai seguir parâmetros vai seguir um distanciamento uma ele sempre tenta tirar o seu julgamento com o ser humano daquele estudo. Por exemplo não sei se vocês já ouviram no jornal mas existe o chamado duplo cego. O que é o duplo cego? Eu estou dando algo para a pessoa e eu não sei se aquilo é água ou placebo ou é a vacina. Isso é muito utilizado no estudo de vacinas. Como assim? Eu não sei eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou dar para a pessoa. Eu não sei se é a vacina em si ou não sei se é água. Por quê? Porque eu saber o que eu estou dando para a pessoa pode dar em mim e eu posso falar para a pessoa e se a pessoa sabe que eu estou dando água por exemplo pode não surtir efeito ou se eu sei que é a vacina eu digo para a pessoa não isso é a vacina e pode ocorrer da pessoa é pode ocorrer porque a pessoa sabendo que aquilo ali é literalmente a vacina ela muda seu comportamento e é importante que você não saiba quando você está fazendo um estudo científico que você não saiba se aquilo é vacina ou não para não ter um viés que a gente chama viés seria você enquanto cientista atrapalhar os seus estudos porque você sabe o que está lidando é a vacina e você pode atrapalhar seus resultados por quê? você vai dar a vacina para a pessoa você pode informar ela não, aqui é a vacina não é placebo não é a vacina e a pessoa pode mudar seu comportamento já diferente se a pessoa não sabe se é a vacina ou não ela não vai mudar seu comportamento com nada porque ela não tem certeza certo? e aí o resultado vai dar um resultado mais adequado por isso que o conhecimento científico ele é racional e objetivo certo? ele atende-se aos fatos por exemplo todos os seres humanos tem duas pernas isso é um fato o conhecimento científico ele vai se atender desses fatos e eles também transcendem os fatos todo ser humano tem duas pernas tem ser humano que não tem duas pernas tem pessoas que que não possuem uma perna ou outra ou não nascem com as duas certo? mas como é que você sabe disso? porque você tem várias experiências você vê várias pessoas tudo isso é um método científico ele é muito analítico ele vai decompor tudo em partes como assim? você tem um problema como por exemplo o coronavírus aqui novamente o coronavírus ele foi dividido em vários campos de estudo você tem as estatísticas frente ao coronavírus para saber aquele gráfico que vocês vêm passando no jornal direto você tem como resolver o problema como melhorar a locomoção das pessoas para que elas tenham menos aglomeração tudo isso é um problema grande do coronavírus da pandemia mas que é dividido em várias partes certo? ele vai decompor todo esse problema da pandemia em várias partes para resolver cada um e aí os especialistas dessas partes vão lá e tentam resolver cada uma dessas partes certo? o conhecimento científico ele também requer exatidão e clareza certo? e ele é comunicável isso é uma característica também uma das mais importantes do conhecimento científico por quê? quando o cientista ele faz uma grande descoberta ele publica aquilo ele apresenta para todos os outros cientistas da sua área por quê? não adianta nada você saber de algo e você publicar só para você os cientistas comumente eles descobrem algo e compartilham com todos os outros para que outras pessoas possam dizer se está certo ou se está errado se concordam ou se discordam fazer os mesmos testes em outras partes do mundo para ver se dá igual dele ou se está diferente e aí explicar por que deu igual e por que deu diferente certo? por isso que o conhecimento científico ele vai ser sempre comunicável ele ainda é verificável várias pessoas podem fazer os mesmos testes e chegar em conclusões diferentes certo? e aí você vê a maioria das pessoas chegando qual conclusão? chegando a conclusão A então a conclusão A vai ser a mais aceita certo? por quê? porque nem todos os estudos deram a mesma coisa então determinada informação ela é mais aceita pelos cientistas certo? e ela depende de investigações metódicas ou seja quem é que gestiu o CSI e várias outras séries de crime que os cientistas forantes vão lá descobrir como ocorrer aquele crime não é bem metódico ele sempre chega no local vê as pistas vê o que podem descobrir vão atrás de pessoas de pistas e etc o conhecimento científico é a mesma coisa ele é muito metódico e ele é muito investigativo você literalmente quer achar a resposta para a sua pergunta certo? e ele busca aplicar leis gerais leis gerais como por exemplo seres humanos respiram oxigênio todos os seres humanos respiram oxigênio não tem gente que não respira oxigênio certo? que vive por meio de turbos e etc porque a lesca é uma pequena parte da população mas existe e ele é literalmente explicativo todas as leis princípios da ciência elas são muito explicativas e o conhecimento científico pode fazer previsões ele pode prever por exemplo hoje em dia se sabe sempre quando vai ter chuva de meteoro nos locais e aí você pode avisar as pessoas e dizer você sabe muitas vezes quando vai ter tsunami nem todos os tsunamis são possíveis de ser previstos mas muitos são você tem a meteorologia que é uma área fundamental em dia que você vai saber alguns locais tem uma meteorologia mais adequada e mais precisa outros nem tanto aqui em Recife as pessoas geralmente dizem ah, passou uma meteorologia que hoje já chovei e está um sol muito forte ou ao contrário dizem que vai ter um sol muito forte e chove por quê? a meteorologia de alguns estados de algumas partes do mundo não tem equipamento tão sofisticados e aí ela torna-se um pouco imprecisa mas em outras partes do mundo é 95% de certeza que aquelas previsões meteorológicas elas sejam acertadas certo? o conhecimento científico também é aberto ele está aí para todo mundo qualquer pessoa pode conhecê-lo e ele é útil para nossas vidas pensem aí na vida de vocês em quantas coisas são existem através da ciência celular computador roupa remédio vacinas ventilador parede tudo isso foi existente através de um estudo alguém estudou por exemplo como ter paredes que fizessem uma estrutura melhor e aí vocês tem uma casa com o restante desse estudo alguém estudou como fazer um celular como tornar um celular mais barato como popularizar o computador como deixar a internet mais rápida tudo isso são estudos que as pessoas realizam e que são úteis para nossas vidas certo? e revolucionam totalmente o nosso cotidiano enquanto seres humanos e alguns exemplos do conhecimento científico é descobrir uma vacina que evita uma doença é descobrir como se dá a respiração dos betrachios que são um grupo de animais certo? então gente por hoje era só fiquem com o dedo certo? até a próxima tchau